Dramin causa sono? Que história é essa do Dramin causa sono? O Dramin, que contém a substância chamada dimenidrinato, a justificativa de fato da sonolência se deve ao bloqueio de receptores H1. No sistema nervoso central, o receptor H1 está envolvido intimamente com o ciclo do sistema sono-vigília e a estamina, o sistema nervoso central tem efeito neuro excitatório, nos mantém mais em alerta. Então se perifericamente ele atua em processos alérgicos, no sistema nervoso central ela é de fato neuro excitatória. Acontece que o dimenidrinato atravessa a barreira hematoencefálica, bloqueia receptores do tipo H1 e é verdade que diminui o nosso sistema de vigília, nos dando maior sonolência. E aí vem uma pergunta comum nas farmácias, por que o Dramin B6 causa menos sono? E alguns acham que a piridoxina, a vitamina B6, poderia atuar como um agente neuro excitatório. Não é verdade. É que a associação com vitamina B6, a própria indústria teve o luxo de reduzir a metade da oferta do dimenidrinato. Ali nessa associação você pode verificar que são 50 miligramas ao invés de 100 miligramas do convencional dimenidrinato na forma da marca Dramin. Nesse aspecto, a redução da dose faz com que haja menos sono. Mas é importante educar os nossos pacientes, porque alguns passam a utilizar maior número de comprimidos durante o dia com a falsa ideia de que o Dramin B6 não causa sono. Fique atento então, farmacêutico, porque nesse processo entendendo que o Dramin B6 associado é apenas a redução da dose, é lógico que a sonolência será também reduzida.